Olá, o repórter NBR está de volta com as informações do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho da Índia, onde vai participar da cúpula do BRICS, grupo que une Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quem tem as informações para a gente, é o repórter Thaísa Dias, direto do Palácio do Planalto. Olá, Thaísa. Oi, Leandro. O presidente Michel Temer está a caminho da cidade indiana de Goa, onde será a reunião do BRICS. Ele embarcou nesta madrugada e vai participar do encontro no sábado, amanhã e no domingo também. A previsão é de que o presidente assine acordos de cooperação com os países do grupo, que representam quase, mais ou menos, 40% da população mundial. Também na Índia, o presidente Michel Temer tem encontro bilateral com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Ele também vai se reunir com empresários da Índia para conversar sobre oportunidades de investimento e comércio com o Brasil. Depois disso, Michel Temer segue para o Japão para uma visita oficial. Mas antes de viajar, ele deu uma entrevista ao canal de notícias Globo News, que foi ao ar na noite de ontem. O presidente repercutiu a conversa com a jornalista Miriam Leitão nas redes sociais. Ele disse que o governo vai prestigiar a saúde, a educação e o investimento. Ao falar da proposta de teto para os gastos públicos que tramita no Congresso Nacional, ele afirmou que o governo vai cortar gastos em outras áreas para investir mais em saúde e educação. E destacou que a palavra-chave de sua gestão é o diálogo. E que nesse momento de crise profunda que o país atravessa, ele quer conversar com todos os setores da sociedade para encontrar as melhores soluções. É com você, Leandro. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. Falar de educação agora. A educação terá R$ 9 bilhões a mais em 2017. A afirmação é do ministro Mendonça Filho. De acordo com ele, a aprovação da PEC 241, que determina um piso para os recursos da área, não significam menos investimentos para a área. Quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Ministério da Educação. Olá, Gabi. Oi, Leandro. É isso mesmo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que a pasta vai ter um aumento de orçamento de 7%. Isso equivale, como você disse, Leandro, a R$ 9 bilhões. Esse aumento, de acordo com o ministro, vai permitir uma ampliação ao acesso às creches, investimentos nos ensinos fundamental e médio, e investimentos no ingresso ao ensino superior, por meio de programas como o ProUni e o FIES. O ministro reforçou que a educação não terá prejuízos. Nós vamos ter ampliação de investimento para a área da educação, inclusive no próximo ano. O que acaba com o recurso para a educação é o Brasil quebrado, como estava até bem pouco tempo atrás. Quando o Brasil se recupera pelo equilíbrio financeiro, a gente consegue crescer, e crescendo o Brasil gera-se empregos e aumenta a arrecadação, investindo ainda mais em educação e saúde. E 14 milhões de crianças e jovens tiveram a frequência escolar, acompanhada pelo governo federal, de junho a julho deste ano. A frequência escolar manter as crianças na escola é uma das condições para que as famílias sigam recebendo o benefício. Mais de 96% dos jovens cumpriram a frequência mínima para continuar recebendo o benefício. O acompanhamento da frequência é feito durante cinco vezes ao ano. E criado em 2003, o programa Bolsa Família, hoje, já atende 14 milhões de famílias em todo o país. Em setembro, a folha de pagamento alcançou mais de 2,5 bilhões de reais. Volto com você ao estúdio, Leandro. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. Ainda falando de educação, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. E os estudantes inscritos contam agora com mais uma ajuda nesta reta final de preparação. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A redação é uma das etapas do Enem que preocupa muitos estudantes. Até tem bastante ideia na cabeça, mas o desafio é colocar tudo de forma clara no papel. Eu procuro ler muito, diversos artigos científicos, pesquisas, notícias e escrever também bastante durante a semana sobre diversos temas mesmo. Você tem que desenvolver também algumas técnicas, por exemplo, colocar no próprio papel, você jogar no papel as ideias que você tem. Aí na hora você vai organizando, você vai tentando encaixar no texto o que fica melhor em cada situação. Para deixar os estudantes mais bem preparados, o Inep lançou neste ano a cartilha do participante da redação do Enem. A ideia é tornar mais transparente a metodologia de avaliação e orientar os participantes. A publicação tem exemplos de redações selecionadas que tiveram pontuação máxima, mil pontos, nas edições de 2013, 2014 e 2015, com comentários e explicações baseados nas exigências relacionadas a cinco competências avaliadas. A cartilha vem para mostrar isso, o que é uma proposta de intervenção, o que é o respeito aos direitos humanos, o que são as competências, o que vai ser avaliado em cada uma das competências, o processo de avaliação da própria prova. Eu acho que é muito positivo e esclarecedor assim. Este ano o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. As provas vão ser realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham às 13 horas. O Enem é a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que selecione estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos ProUni e também o financiamento estudantil FIES. E a cartilha do participante da redação do Enem está disponível para download na internet no site inep.gov.br. E quem quiser testar os conhecimentos para o Enem tem até este domingo para participar do último simulado online do exame. Os testes, o teste está dividido em duas provas, somando 180 questões. Como são testes longos, o recomendável é que sejam feitos em dois dias, assim como ocorre com o Enem. Depois da prova, o estudante terá acesso a um ranking para comparar o desempenho dele com os outros candidatos. A plataforma Hora do Enem pode ser acessada por computador, smartphone ou tablet, pelo endereço que aparece aí na tela, enem.inep.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho